Quem aí ama Subway? Eu e trago boas notícias! Vanessa, agora tem pizza! Sim, nós temos cinco sabores de pizza. Que delícia! Não é igual essas pequenas espalhadas aí não, viu? O que mais tem no Subway? Nós temos prato de salada que pode ser acompanhado ou não de proteína e temos também o barato e o baratíssimo do dia. Subway! Faça como quiser!